Nós temos que rediscutir o papel do PT na disputa nas eleições da prefeitura. O PT nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em cinco países, todos eles do Nordeste. Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul, nós não tivemos uma boa participação em São Paulo, em Minas Gerais nós ganhamos as duas cidades que a gente governa, Juiz de Fora e Contagem, que já governamos com duas mulheres, o que eu poderia dizer? O PT cresceu o número de prefeitos, o PT cresceu o número de vereadores, mas o PT já governou São Paulo, o PT já governou Porto Alegre, o PT já governou outras capitais importantes, cidades que nós não governamos. Nós perdemos, por exemplo, São Bernardo, perdemos Santo André, estamos no segundo turno de Adema em Mauá. O dado concreto é que o PT perdeu, inclusive, Araraquara, que era uma cidade que todo mundo tinha certeza que a gente ia ganhar. O Terezina, até uma semana das eleições, todo mundo dava como certo a eleição do candidato do PT, e não aconteceu, era coisa de eleição. A gente nunca tinha ganho Terezina, nunca. É preciso lembrar que o Hélito foi governador oito anos, ele deixou o governo, foi eleito senador, e depois de dois anos tentou ser candidato a prefeito, só teve 15% dos votos. Na Bahia, a gente nunca conseguiu eleger o prefeito, sabe? Onde a gente tem governo já há 20 anos. Em Salvador, no caso. Em Salvador. Em São Paulo, a gente nunca teve o governo do Estado, mas já elegeu a capital três vezes, já governamos Campinas, já governamos São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Osasco. Nós já governamos em São Paulo 24 milhões de pessoas na Grande São Paulo durante muito tempo. Ora, chega um momento em que você perde. Chega um momento em que você perde.